E hoje nós temos o Redmi 9A e nós vamos melhorar a velocidade dele. Se você comprou o Redmi 9A aí e tá com lentidão, tá demorando pra carregar as coisas, nesse vídeo eu vou te ensinar a você dar uma melhoradinha nele pra você conseguir dar um boost de velocidade no seu smartphone. Como você sabe, o Redmi 9A é um aparelho básico, mas ele pode sim ser um pouco mais veloz do que o de costume. Mas antes de começar, eu tenho que te lembrar de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação aqui embaixo pra receber todos os vídeos novos, beleza? E se quiser entrar no grupo de ofertas, o link vai estar aqui na descrição. E se você ainda não tem o Redmi 9A, você tá esperando o que pra comprar ele? O link vai estar aqui embaixo, caso você tá aqui pra ver a velocidade dele e se tem como deixar ele ainda mais rápido, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, pra gente deixar o seu Redmi 9A um pouquinho mais rápido. Primeira coisa que você vai ter que fazer nele é ativar o modo de desenvolvedor. Esse modo ele te dá mais opções pra você mexer dentro do sistema. Mas, eu vou te ensinar a mexer lá dentro e mexer somente no necessário, tá? Não troca muitas configurações lá dentro, senão pode dar problema no seu aparelho. Primeiramente, você vai entrar nas configurações, tá? E aqui nas configurações, você vai entrar aqui em Sobre o Telefone. Eu vou desabilitar o modo noturno aqui, modo escuro, porque fica mais fácil pra vocês verem a tela em si. Deixa eu só voltar aqui. Aí vocês vão entrar aqui em Sobre o Telefone, tá? E aqui em Sobre o Telefone vai ter versão do MIUI aqui. Isso serve pra qualquer smartphone da Xiaomi, tanto com a MIUI 12 ou com a MIUI 11, independente, tá? Você vai fazer o quê? Você vai clicar várias vezes em cima aqui, ó. Aí ele vai aparecer aqui, 5, 4, 3, 2, 1, e vai aparecer que você é um desenvolvedor. Aqui tá me dando esse erro de não é necessário, porque eu já fiz o procedimento, beleza? Feito isso, você vai voltar uma tela e aqui nessa tela você vai vir em Configurações Adicionais. Aqui em Configurações Adicionais, você vai vir aqui em Opções de Desenvolvedor, que é a opção que a gente acabou de ativar. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, desativar essa opção, Atualizações Automáticas do Sistema. Então, aplicar atualizações quando o dispositivo for reiniciado. Isso ele atualiza mesmo sem você liberar, digamos, confirmar a opção. Se você reiniciar ele já atualiza. Não é legal deixar isso daqui, tá? Não é habilitado por padrão, ele só vem habilitado quando você ativa o modo desenvolvedor, beleza? Agora a gente vai descer um pouquinho mais aqui, ó. Vai descendo mais um pouco, tem bastante opção mesmo, tá? Desce mais um pouquinho, chegou. A gente vai trocar essas três opções aqui, ó. Escala de Animação de Janela, Transição e do Animator. Todas você vai colocar 0.5, tá? Ela vem por padrão uma vez só. Você vai colocar 0.5 aqui, beleza? Se você quiser desativar também, pode ficar à vontade. Mas aí ele vai perder essas transições de abertura. Na hora que você clica, ele já abre diretamente. Vai ficar mais rápido ainda, só que aí vai tirar toda a transição, beleza? Eu recomendo deixar em 0.5. Agora, aqui embaixo, em menor largura, eu recomendo você colocar 400, tá? Deve estar um valor um pouco menor aí pra vocês, mas por que 400? O Redmi 9A, por ter uma tela HD, as escritas ficam muito grandes. Se eu não me engano, ele veio com 380, alguma coisa assim. Fica vendo o tamanho que fica as escritas. Elas aumentam demais as escritas. Se a gente deixa em 400, por exemplo, cabe mais coisa na tela. Fica uma tela um pouco mais distribuída, digamos assim. Não mexe nessa menor largura, acima de 420, tá? Você pode mexer até 420. Mais que isso, pode ser que o seu aparelho dá uma travada e tem que formatar. Então não coloca mais de 420. Tem muitas pessoas que vêm aqui e colocam 600, aí o aparelho reinicia, não liga mais e tem que formatar. Então aí você vai perder tudo se você fizer isso, beleza? Recomendo você mexer até 420 apenas. E agora, a dica de ouro aqui é vir aqui embaixo, aqui ó. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Tem muita opção aqui. Acabei até perdendo aqui. É desativar... Deixa eu ver onde tá ela aqui, peraí. Aqui ó. Desativar sobreposição HW. O que que isso vai fazer? O processador do Redmi 9A, ele não é muito potente. E quando ele vai fazer essas transições aqui, ó. Essas aberturas ou coisa do tipo essas animações, ele usa o processador. Se a gente habilitar essa opção aqui, ele vai utilizar a placa de vídeo do processador. Então ele vai desafogar um pouco mais o processador, deixando ele livre pra fazer outras tarefas e não ficar travando tanto. Essa é a dica de ouro das configurações aqui. Fazendo isso aqui, você já vai sentir uma melhora muito grande. Tá escrito aqui ó. Sempre usar a GPU para renderização de tela. Então tudo que tá aparecendo aqui na tela, as animações tudo ó. Travou. Mas eu acho que por conta de mexer nas configurações lá dentro. Travou. Mas tá rodando agora. Vamos dar uma olhadinha ó. Carregou rápido. Relativamente rápido. Vamos ver o Play Store. Funcionando rapidinho. E as transições, você pode ver que ela não tá travando mais ó. Porque é a placa de vídeo que tá renderizando essas animações, não o processador. Então a gente dá uma folga a mais pro processador. E a placa de vídeo, ela nem é utilizada se você não tá jogando ou vendo um vídeo. Então a gente habilitando essa opção, deixa muito mais rápido o seu smartphone. A próxima coisa que você tem que fazer, é entrar nas configurações novamente, tá? Aqui nas configurações, a gente vai entrar em bateria e desempenho. Aqui em bateria e desempenho, você vai fazer o seguinte. Aqui em cima ó, nessa chavinha, nas configurações, vai entrar nela. E aqui, você vai ver que tem um monte de opção. A gente só vai mexer nessas duas de cima aqui. Apenas uma, na verdade. Limpar cache quando o dispositivo bloquear. Esse limpar cache, ele vai limpar, digamos, o pré-carregamento dos aplicativos que já estão na memória e que deixam o aparelho um pouco mais pesado. Então eu recomendo fazer o seguinte. você coloca aquele limpar cache em 30 minutos. Então você bloqueou seu aparelho, não está usando ele por 30 minutos. Ele vai limpar sozinho o cachê dos aplicativos. Isso vai deixar ele muito mais rápido, porque na hora que ele abrir, não vai ter nada consumindo armazenamento, memória RAM, nada. Então vai ser bem mais rápido para ele começar a abrir as coisas e as transições vão ficar mais leves, beleza? Se você sentir lentidão em alguns aplicativos, desabilita essa opção, tá? Não é 100% funcional, então depende muito do seu uso. Então a única opção que eu vou te dar aqui que você pode voltar atrás é essa, tá? Faz o teste. Se você sentir que está demorando para carregar algumas coisas depois de um tempo que você deixa o celular de lado, volta a opção e desativa ela, beleza? A próxima que a gente vai fazer é desinstalar isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui ainda, porque eu acho que eu já desinstalei. Já, já desinstalei. É o DFN, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é DFN. Quando a gente abre um aplicativo, ele está aparecendo um monte de propaganda dele. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Temas vai aparecer. Vamos ver. Aí, ó. Esse DFNDR, ele vai estar aqui na tela inicial para você. E ele instala sozinho, tá? Você não precisa fazer nada, ele já instala. Isso é uma sem-vergonhice da Xiaomi, tá? Então ele vai estar por aqui e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fingir que ele é um aplicativo, vai segurar e remover, tá? A única coisa que você precisa fazer é remover isso daí. Eu recomendo, porque ele vai ficar consumindo memória RAM e vai consumir o processamento do 9A, que já não é muito grande. A próxima coisa que você pode fazer, vai depender de você, se você utiliza ou não, é remover alguns aplicativos que já vêm pré-instalados, tá? Por exemplo, aqui vem Netflix, WPS, Facebook, você pode tirar se você não utiliza. E aqui dentro do Google, você pode retirar qual que você não utiliza aqui. Por exemplo, o Drive, você vem aqui remover. O Notícias, por exemplo. Eu não utilizo o Notícias, ó. Já era. Google One, também. O Google Pay nem tem NFC, podcast eu não utilizo. E tem o Play Filmes. Além de deixar o smartphone com uma aparência, assim, menos bagunçada, na hora de você procurar suas coisas, vai ter somente coisas que você utiliza, ele também faz você não utilizar a memória RAM à toa. Às vezes você abre o aplicativo e ele começa a usar em segundo plano e começa a sobrecarregar o seu dispositivo. A próxima coisa que você pode fazer é entrar nas configurações aqui também, tá? E aqui nas configurações vem abrir tela inicial. Aqui em tela inicial tem o Google Discover, que é isso aqui, ó. O Google Discover. Você puxa aqui pro lado, ó. Ele vem as notícias, tá vendo? Se você não utiliza isso aqui, desativa, porque ele fica consumindo memória e processamento, porque ele fica atualizando. Eu abri ele e já começou a travar o celular. Você vai na tela inicial e desativa. Prontinho. Apenas isso, ó, já começou a ir mais rápido o aparelho, você viu? Ele tá carregando mais rápido as coisas. Então aí você pode desativar ele se você não utiliza. Caso você utilize, deixa ativado. Só que aí se você sentir que dá uma diferença brusca no desempenho, eu recomendo você desativar. A próxima coisa que você pode fazer também é entrar nas configurações de novo, entrar em tela inicial aqui e colocar pra mostrar status da memória aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar desativado. Você ativa. Aí você vem aqui nessa telinha aqui, ó. Ele vai te mostrar aqui em cima quanto de memória tem livre? 964 MB de 2 GB disponível total. Então tem 964 MB livre. Então se eu fechar aqui, ó, ele vai liberar um pouquinho de MB. Não teve nada a ser limpo, então não limpou nada. Mas quando tiver muito aplicativo aberto, vai mostrar ali pra você. Você vê que tá travando muito? Dá uma olhada na memória se tá abaixo de 600, abaixo de 500, que pode ser este o problema do aparelho, tá? E uma outra coisa que você pode fazer também é desativar animações globais de ícones, tá? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Na hora que você abre as configurações, por exemplo, ó. Na hora que eu volto pra ela, normalmente ele mexe algumas coisinhas, as animações começam a fazer no ícone, tá? Isso vai fazer gastar mais bateria e também processamento. Coisas que não são tão úteis assim no seu dia a dia que você nem vai perceber se você desabilitar. Eu não quero isso agora. Volta. Tela inicial. Eu só vim aqui, ó. Cadê ele? Animações globais de ícone. Vem aqui e desativa. Beleza? Se você souber de mais alguma coisa que eu possa desabilitar, deixa aqui nos comentários. Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se o seu Redmi 9A ficou mais rápido com essas dicas. Belezinha? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.